Oi gente, estou indo ali na casa de mãe buscar uma peneira que hoje só fui levantar da cama e o dia de trabalhar foi lá. Olha lá onde está. Tirando manga. Aí, deixa eu voltar aqui para a sombra que meus olhos não funcionam não, não solam. Aí hoje o serviço é na casa de mãe, está a Jean e estou em Diluda trabalhando lá. Aí hoje eu fui lá levar a peneira e peneirei um monte de terra, um peso danado, me arranhei ainda aqui nas coxas, cortei minha mão, deixa eu mostrar a outra mão. Cortei minha mão ainda, peneirando, amor de Deus, mas botei a mão na massa. E vou lá buscar a peneira porque Jean não está precisando para aqui. E deixei o almoço no fogo e vou buscar a peneira para a gente almoçar. Porque eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de fome, amor. Nem tomei café hoje. Estou com tanta fome que até buscar manga eu fui. Mas você tomou café, eu não tomei porque eu estava trabalhando. Olha as manguinhas aqui, olha. Mas você sabe o que? Eu vou lá buscar a peneira, aí você vai botando nossa comida. Vocês estão vendo, não querem fazer nada. Como é que vocês querem que ele faça receita para eu? Cozinhe para eu? Você está doido, eu faço gororoba. Não faz nem o que ele come, ele não faz. Aqui está assim, deixa eu mostrar um sol quente. A casa de mãe é bem pertinho por esse caminho. Está um sol quente, um sol quente. Agora é meio dia, meio dia não, uma hora. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Que eu vi muito nos comentários o povo falando a respeito do poço. No dia que eu estava mostrando a obra. Mandando a Alain tampar o poço, que era arriscado e tudo. Gente, o poço não é nosso. O nosso terreno é aqui. E quando eu passei foi nesse outro terreno do vizinho. Aí o poço é deles. E não é no nosso terreno. Então, não se preocupem. Que o poço não é nosso, o terreno não é nosso. E eu só passei por lá. Porque foi retirado ali a cerca. Para passar com as coisas da obra. Aí como os meninos estavam rebocando desse lado. Aí eu fui lá filmar e mostrei para vocês. Mas não se preocupem. Aí eu estou indo por aqui. A rua é lá do outro lado. Aí tem a estrada lá por cima. Que é a estrada oficial da rua. E tem esse caminhozinho que foi feito aqui. Aí a casa de mãe por aqui é bem perto. Aí de manhã eu fui lá. Que ela está trabalhando. E fui ser meia servente dos meninos. Aí peneirei a terra. E vim para casa colocar o almoço no fogo. E agora eu estou indo lá. Os meninos chegam na estante lá também. Mas eu vou para casa almoçar. E depois eu volto. Vou mostrar aqui a vocês o caminho. Aqui só tem essa rua. E lá a estrada. E só tem essa rua também. As outras casas já são mais afastadas. Olha o veículo. A casa da minha mãe. Foi feita agora esse alpendrizinho. Meu tio veio de São Paulo. E deu uma força aqui fazendo para proteger mais. Porque aqui era muito sol. E eu peneirei bastante terra. Só que só tem esse pouquinho ali agora. Já pronto. Aí eu vou aqui pegar a peneira. Para ir para casa. E deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Está aqui. Meu Deus do céu. Está aqui. Eu mostrei a terra e não vi a peneira. Eu vi vocês também mandando. Eu mostrar minha família. Comentando sobre minha família. E eu fui criada só pela minha mãe praticamente. Porque eu tenho 25 anos. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Foi embora para trabalhar. E nunca mais voltou. Aí minha mãe foi que me criou sozinha. Então eu só tenho minha mãe. Eu morei com minha mãe. Ela me criou com todo o sofrimento do mundo. Sem ajuda. E trabalhando na roça. Então eu só tenho minha mãe. Aí eu prefiro não contar muito minha história. Assim. A respeito de família. Sabe? Mas é isso. Minha história é essa. Eu fui criada por minha mãe. E depois se casei. E agora ela mora ali. E eu moro aqui. Bem pertinho. Graças a Deus. E olha lá a sede como está ficando. Os meninos continuam com o reboco. E sempre foi. É. Eu e minha mãe aqui. Tipo assim. Nós praticamente vivemos sozinhas aqui. Esse tempo todinho. Porque a família por parte de mãe mora toda em São Paulo. Os irmãos dela. Tem nove irmãos. Aí moram todos lá. Aí eu e ela ficamos por aqui. E é isso. Vamos ver agora. Ai, chega. Eu estou cansada. Se... Olha a peneira. Se a lã. Se eu tenho um esposo, né? Se ele botou comida. Vixe Maria. Márcio já está na mangue. Não almoçasse não. Foi, Márcio? Mas que é tudo mesmo. Você é Dan que mandou no barco. Eu. É ali, Márcio. Márcio é que está fazendo o reboco da sede. Olha, Jan. Olha, Jan. Como estão os pregos. Está mole. Não sou eu não que desmantelei. Tem que aproveitar enquanto tem que bater. Tem que bater para encaixar. Não sei lá, amigo. Cortei meu dedo ainda. Saiu a tripa. Não. Cadê os cortes? Olha, arranhou aqui um monte. Não sei lá. Eu tenho unha grande, mas eu boto a mão na massa. Não trabalha, Jan? Trabalho. Trabalho. Olha, Jan chegou aqui hoje. Eu não estava nem em casa. Eu já estava trabalhando na casa de mãe. É, mesmo? Eita. Vou ver se ela botou a minha comida, Jan. Que eu não almocei ainda. Sim. Vamos ver, né? Se a gente tem um esposo top. Ei, amor. E esse prate pequeno? Não tem um esposo, né? Ou casca de jaca não. Viu, menino? Olha, botou a comida. Graças a Deus. Era para ter feito um suco, não era, amor? Eu? Ah, o Maria aí está explorando, né? É assim. Ele tem vontade, mas ele não faz. Ele disse que não faz. É igual comida. Se eu sair, ele não faz a comida. Porque ele disse que só sabe fazer gororoba. Então, nem ele come. Aí é exploração. Fazer o suco. Olha aqui. Fiz um almoço bem rápido hoje. Só feijão, arroz, macarrão e carne. Nem salada, nem suco hoje, amor. Porque... Agora nós vamos almoçar. E eu vou descer para casa de mãe. De novo? Porque os meninos vão para lá, né? Arruma um servente para você, bebê. Desde de ontem. Hoje já é ano. Está meio que servente, meio servisseiro hoje. E você está meia... Meia lá e meia cá. É porque eu tenho que ficar lá. Porque se precisar de coisa aí, né? Bora almoçar. Bora almoçar, gente. Voltando na casa de meus meninos já estão aqui. Agora eu tenho que levar o rio tudo para a beira da estrada. Olha, estão aí. Olha a cara dele na janela. Já é ali trabalhando. A família se diverte, mas também trabalha, viu? Para poder se divertir. Quem vê aí só diversão, não vê o trabalho, né, Jan? É. Olha aqui, Toninho. Botando um vitrô ali. O meu rosto só tem pó. Só pó. Jan está ali. É encanação, iluminação. Mil e uma utilidades, Jan. Pode tudo. Show. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco do meu dia. E deixem seu like, dê aquela força no canal. Compartilhem. Comentem também aí nos comentários se estão gostando. E em breve vou fazer muito mais e trazer muito mais vídeo bacana para vocês. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.